Música Homem elétrico, sempre pra te Eu quero estar, mais perto de ti Vem me levar, pra teus jardim Coração só chora, só quero você Você é minha senhora, só quero você Ai 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 amor, quero estar contigo Vem me dar amor, quero estar contigo Ai 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 amor, quero estar contigo Ai 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 amor, quero estar contigo Ai 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 amor, não vejo outra mulher Perfeita para mim, não vejo outra mulher Eu só quero a ti Mulher, deixa te cuidar Ai 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 ai, deixa te amar Mi deixa te cuidar Ai 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 ai, coração só chora Só quero você Você é minha senhora Só quero você Amor, quero estar contigo Ai 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 amor, quero estar contigo Vem me dar amor, quero estar contigo Ai 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 amor, quero estar contigo Ai 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 amor, quero estar contigo Ai 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 amor Transcrição e Legendas Pedro Negri